Bem pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, estamos aí nesse sábado onde o Grêmio joga 9 da noite com o Atlético Mineiro, tem que ganhar o jogo, o Atlético ainda não ganhou com o Filipão, o Grêmio tem que ganhar o jogo e já projetar quarta-feira o Flamengo. A postagem, urgente, a postagem de Luizito Soares, Luizito Soares postou na sua rede social uma foto, ele fazendo tratamento, sorrindo e dizendo, trabalho, trabalho, sempre, trabalho, sempre. O que quer dizer essa foto? Que Luizito Soares, não acredito que jogue hoje, está fora do jogo de hoje, mas que Luizito Soares prepara-se para quarta-feira, que muita coisa ainda vai acontecer até quarta-feira e que a coletiva hoje, pós-jogo, será fundamental. Luizito Soares, trabalho, sempre, ele fazendo tratamento no CT do Grêmio, com todo o uniforme do Grêmio, jogador do Grêmio que é, que teremos de novidade, o que quer dizer essa foto, o que quer dizer essa postagem? Deus no comando sempre, não se briga nunca com a notícia, vamos lotar arena, torcida, vamos lotar arena, torcedor do Grêmio.